Vamos evoluir um pouquinho mais aqui na nossa aula. Então, aumento da produção de sepa, formação da rolha de queratina, aumento da proliferação de bactéria, inflamação, nós temos instalado a acne vulgar. Se você for observar, o gatilho pra isso tudo acontecer, começa aqui, né, pessoal? Ó, de hidrotestosterona elevada, né? Segundo, terceiro, quarto e quinto, perfeito? Ok. Até nessa fase aqui, ó, é comum a todo mundo. Desde o menino, da menina, do idoso, do jovem, do adulto, é comum. O que muda, e aí é o que traz o transtorno estético, é a partir desse momento. Até um tempo atrás, nós achávamos que era aqui, ó. Por quê? Porque todo mundo tem cutisbactéria ou acne, né? Mas por que que quando ela prolifera, esse processo inflamatório é exacerbado, é agudo e leva aquela formação de lesões importantes. É isso que nós vamos ver aqui. Bom, esse estudo aqui, que é um dos primeiros que eu vou trazer pra vocês, ele é muito interessante, ó. Eu gostei dele demais, que ele elucida muitas coisas. Ele faz uma análise da virulência da cutisbactéria ou acne. E isso me intrigou, né? Isso me deixou muito intrigado. Por quê? Esse estudo mostra que, dependendo, dependendo da composição de bactérias que você tem na sua pele e no seu intestino, você pode tornar o ambiente da sua pele mais favorável ao crescimento de cepas de cutisbactéria ou acne mais agressivas, mais invasivas. Opa, começa o primeiro ponto. O que é uma cutisbactéria ou acne mais virulenta, mais violenta? Uma bactéria que tem a possibilidade de ativar mais o nosso sistema imune. Todos esses tiquinhos que eu dei aqui são enzimas, proteínas, carboidratos e lipídios que a bactéria libera no meio, ó, libera aqui, joga no meio da nossa derme, aonde está o nosso sistema imune. Esse estudo mostra que quanto maior a capacidade das bactérias que habitam a pele do seu paciente de liberar antígenos de estimulação, maior será a resposta inflamatória do indivíduo. Então, até um tempo atrás, a gente estava aqui, ó. Ah, a resposta do indivíduo, a resposta do indivíduo inflamatória é que determina se a acne vai ser mais grave. Não, 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 não. É a virulência da bactéria que coloniza a pele do seu paciente, que faz um estímulo inflamatório mais intenso. E essa bactéria, essa colonização da cultosbactéria ou acne, adivinha? Tem a ver com o quê? Com a microbiota intestinal. Então, tem a ver com as bactérias que colonizam o seu intestino e que representam a microbiota da pele. Então, esse conjunto de equilíbrio entre essas bactérias que vai determinar se essa bactéria é mais ou menos virulenta. E aí E aí E aí Obrigado.